A prefeita de Cáceres, Eliane Liberato Dias, PSB, foi reeleita com 52,6% dos votos válidos, obtendo 23.286 votos, conforme o Tribunal Superior Eleitoral. Em entrevista à imprensa local, a prefeita reeleita agradeceu aos eleitores e a todos os envolvidos e que a meta agora é dar sequência nos trabalhos que a sua administração vem fazendo. Já o ex-prefeito Francis Mares Cruz, PL, ficou em segundo lugar com 30,14% dos votos, seguido pelo doutor Sérgio Arruda, PP, que alcançou 17,80% dos votos. Eu tenho para fazer gratidão, gratidão à população que reconheceu o nosso trabalho, que correspondeu aí dando mais uma vez o mandato para que a gente possa fazer mais pela nossa cidade. A gente esperava, mas, assim, surpreendentemente, a pesquisa demonstrava isso, mas a gente, até saiu o resultado, a gente ficava meio assim, mas eu tinha uma certeza. Nas caminhadas, a população me abraçava, a população era receptiva, e endossou o que a pesquisa mostrou de aprovação da nossa gestão, e isso reforça cada vez mais o compromisso que nós temos por essa cidade. Falava para o Landim, Landim, cada caminhada, cada bairro, cada situação que a gente vivenciou, reforça mais ainda o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de fazer muito por Cáceres. Então, a quem a senhora dá o crédito, além de você mesmo, é claro, como a senhora acredita essa eleição e essa quantidade enorme de votos? Foi uma junção de forças, além do resultado, óbvio, que ninguém faz nada sozinho, o resultado de um trabalho de toda uma equipe, mas também, aqui eu tenho que dizer a todos que o apoio do governador Mauro Mendes foi muito importante, foi decisivo também em termos, porque ele contribuiu tanto para as ações que nós realizamos no município, quanto também me apoiando, dando todo o suporte, junto com o Max Rus, que vai assumir a Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia, o deputado da região, as forças políticas uniram em prol de Cáceres, em prol do nosso projeto. Graças ao resultado, à eficiência da nossa gestão também, isso foi tudo avaliado, isso foi muito bem conversado, e eu falava que eu só colocaria meu nome novamente para a população, para eu e para a reeleição, se eu tivesse o mesmo apoio que eu tive durante três anos. E quando todos endossaram, falaram, coloque seu nome, que nós vamos te ajudar, isso me animou mais ainda, me deu mais coragem, porque não é fácil. Uma campanha que nós fizemos limpa, linda, o juiz acabou de dar parabéns aqui, reconhece que nossa campanha foi uma campanha de proposta, não foi fácil enfrentar o poder econômico, não foi fácil enfrentar os ataques, mas tudo isso superou. Eu falo, é fruto do resultado, fruto da nossa transparência, da nossa honestidade, do nosso compromisso com a população. Bem, sendo reeleito, agora aumenta ainda mais a responsabilidade com a nossa cidade, né, prefeita? Com certeza, aumenta mais ainda, nós vamos ter que fazer muito, trabalhar muito pela nossa cidade, e quando eu coloquei que eu ia afastar, sair do gabinete, sair da gestão, ir para as ruas, eu senti que foi muito importante, por quê? Porque vivenciei mais ainda a necessidade da população. Me endossou que eu tenho que fazer ainda muito mais pela infraestrutura, pela saúde, pela educação, pela agricultura familiar, a cidade precisa de nós. Então, isso, naquele momento que eu abraçava a população, que eu vivenciei ali, os pleitos e o apelo da população, ratificou o meu compromisso e a minha garra por cárceres, cada vez mais pela nossa população. Quando é que a senhora volta para o cargo? Eu devo tirar aí mais uns seis, sete dias, preciso descansar mais um pouco, para que eu volte e retorne com muita garra, com a Eliane, aquele jeito de ser. Vamos trabalhar muito, está em boas mãos, quero agradecer aqui a doutora Odenil, foi um grande homem quando recuou para que a gente abraçasse esse projeto por cárceres, União Brasil, que é o partido do governador junto com o partido da Eliane. Então, ele assumiu a prefeitura e continuou o trabalho com muita honestidade, com muita transparência, e eu estou muito tranquila. Então, devo ficar mais uns seis, sete dias aí afastado, preciso descansar, porque acordava cinco da manhã, dormia meia-noite, e foi assim, foi muito intenso tudo. E quero agradecer a equipe, além da população, os candidatos a vereadores, a vereadoras, foi muito importante, todo mundo vestiu a camisa, muita paixão, muito amor por cárceres e muito amor pelo projeto. Então, quero agradecer a toda a equipe que estava envolvida por trás da indústria, do suporte, a minha família em especial, meu esposo Filinto, meu filho, a Holandinho, com toda a sua família, tudo foi muito importante. E em especial a imprensa, que fez um papel, está de parabéns, a maioria da imprensa fez um trabalho brilhante, imparcial, mostrando o que tinha que fazer, inclusive nas entrevistas, sendo justo com todos os candidatos. Então, obrigada, gratidão a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho